Eu consigo sim ver o pessoal, o Ana Liza, o Cristiane Rosto, o Rafael Vecilio, o Adriano. Então tá dando certo. Bem, então vamos iniciar aqui nosso bate-papo, nossa entrevista com o professor Adair. De antemão já queria dizer, Adair, que é um grande prazer ter essa noite com a gente. Pro público de casa que ainda não conhece o que é o projeto GAIPA, então ele é uma ação de extensão aqui do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, onde a gente trabalha com as práticas integrativas e complementares da medicina tradicional chinesa, bem na perspectiva do SUS e das políticas públicas de saúde. Nesse período de quarentena, a gente tá tendo que priorizar as atividades remotas, porque os atendimentos, eles estão suspensos, né? Enquanto essa fase de calamidade pública por causa do Covid não melhorar, né? E a gente tá tentando marcar alguns encontros, reuniões com pessoas, pessoas com profissionais que atuam na assistência, na gestão e na pesquisa e que são referência nas suas áreas, né? E o seu nome sempre teve na minha lista e hoje eu fico muito honrado e contente de poder ter esse papo aqui com você e ter também a participação dos nossos ouvintes. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Bernardo, o convite. Agradeço do fundo do coração mesmo aí, pra gente ter esse momento pra estar discutindo, tá compartilhando os nossos pensamentos, as nossas formas de pensar, né? Então, eu que tô muito honrado de estar tendo essa oportunidade de estar nesse momento contigo aí. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, eu já fiz uma apresentação prévia do professor Adair e depois eu vou pedir pra ele falar um pouquinho mais da história dele, mas o professor Adair, eu conheci pessoalmente em 2018 no Congresso Internacional de Medicinas Tradicionais Integrativas que teve no Rio de Janeiro. Ele foi palestrante, eu encontrei no hotel e até então eu só tinha ouvido falar dos feitos dele pelo Rafael Verselino e o Marcos Lisboa, que foi aluno dele do mestrado e hoje está no doutorado, né? Então, sempre que... na minha fase inicial, que eu comecei a aprender sobre FICS e estudar as FICS, eu tava na especialização em acupuntura e estava também no mestrado em saúde coletiva. Então, eu tive uma influência muito forte da visão das FICS de acordo com a sociologia da saúde, na saúde coletiva. Então, o professor Nelson Felice, Madel Luz, a Marilene Cabral, né? Então, são tudo sociólogos, filósofos, antroposófobos. E eles estudavam as FICS dessa perspectiva de sociologia da saúde, sociologia das FICS, né? E quando eu comecei a ouvir falar do professor Adair, eu fiquei fascinado, pois é um farmacêutico bioquímico estudando a farmacologia por trás das FICS, né? Então, eu queria, professor, que você falasse um pouquinho da sua formação e como é que foi aí a sua experiência, o seu interesse em começar a investigar as FICS? Ok. Bem, Bernardo, realmente, o teu relato aí, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, foi uma oportunidade ímpar, né? De estar participando daquele evento, né? O primeiro evento mundial de práticas integrativas que foi realizado no Rio de Janeiro. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de apresentar alguns dados do laboratório, né? Bem, você falou uma coisa, assim, extremamente importante, né? Porque o meu foco dentro da FICS, ela justamente, ela está diretamente atrelado à minha formação base durante a minha pós-graduação, né? Então, de fato, a minha graduação eu fiz em farmácia, né? Eu sou farmacêutico, analista clínico e, como todo o farmacêutico, de uma forma geral, a formação nossa, ela é, por mais que nós sejamos da área da saúde, assim, eu não tive, assim, um... Durante a minha graduação, um enfoque mais pro lado da filosofia da saúde, entendeu? Então, a gente é mais técnico, uma formação mais tecnicista, né? E, diante disso, a gente tem uma formação mais, assim, de uma visão mais pragmática no sentido molécula, proteína, molécula, enzima e assim sucessivamente, né? E a minha formação na pós-graduação, ela também seguiu, mais ou menos, essa linha pragmática no sentido de estar estudando a farmacologia propriamente dita e, principalmente, uma abordagem alopática, né? Ou seja, a gente trabalhando com um pouco do conhecimento de química, interação com proteína, organismo e, claro, a função, órgão, sistema e assim sucessivamente, né? Então, durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu trabalhei diretamente com plantas medicinais. Então, eu digo ali que a minha inserção com as PIX, ela norteia, principalmente, uma abordagem de estar estudando, principalmente, o que nós chamamos de etnofarmacologia, que isso está diretamente relacionado, ao meu ver, com o princípio básico do PIX, né? Por que que é o PIX? O PIX, na realidade, ele surgiu para resgatar os conhecimentos, né? Principalmente para tratar das evidências que se tinham, pelo menos, não tão do prisma científico, mas dos relatos que tinham em determinadas populações, que determinados procedimentos, determinadas plantas, determinada condição ou forma de pensar da saúde, trazia benefícios para aquela população, né? Então, eu acho que isso é importante a gente suscitar, né? E por isso que trabalhar com PIX, ela é interessante, e ela remete também todo aquele conhecimento do passado local e regional, né? E as plantas medicinais, ela traz isso à tona, né? Por exemplo, a gente começa, tem uma planta, por exemplo, na tua região do Ceará, aí, né? Que eu trabalhei, eu tive, durante a minha formação, eu tive condições de estabelecer colaborações com diferentes pesquisadores, eu trabalhei com uma planta que é muito comum na região aí de vocês, que é chamada de mofum, né? Que é utilizada para picada de cobra, como analgésico anti-inflamatório, que a gente começou a estudar os extratos de uma forma, assim, pegando a etno-farmacologia, entendeu? Que o nome científico dela é completum leprosum, né? Então, a minha formação foi nesse sentido. Agora, é importante, né, Bernardo, a gente trazer à tona que a PIX mesmo, ela ganhou força a partir de 2006, né? Onde nós tivemos a regulamentação aqui no nosso país. Na realidade, ela foi regulamentada, ela vinha sendo feita, né? E ela retornou no sentido de que, por mais que os conhecimentos, pegando farmacologia e medicamento ou forma de tratamento tenham avançado, ainda as pessoas estavam morrendo em situação e necessitando de intervenções. E o mais importante de tudo, muitas populações ou regiões ou mesmo países não tinham acesso a essa medicação mais finalizada ou mais industrializada, entendeu? Então, ali começou. E, a partir disso, se fortaleceu com a minha entrada como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? No Departamento de Ciências Fisiológicas. E, principalmente, do meu envolvimento com o programa de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Neurociência, na nossa universidade. onde ali começou a me procurar alunos de diferentes formações, né? Ou graduações, né? Que não a minha, ou seja, não farmácia, né? Que é onde a gente poderia dizer, assim, que a gente estaria trabalhando com, mais ou menos, a mesma abordagem ou a mesma formação, né? E, diante disso, eu tive que mudar um pouco a forma de pensar. E, nessa mudança de pensamento, ou mesmo de, não de linha de pesquisa, mas de conduta para tentar contribuir com a formação dos alunos, eu me permiti abrir, assim, um leque de estar atuando em diferentes áreas, não da minha formação e de domínio, onde eu procurei, justamente, trazer essa perspectiva do conhecimento da biologia, da farmacologia, da bioquímica, da imunologia que a gente tem nas nossas formações, né? E tentar trazer isso com o viés de associar ou ligar com o conhecimento que eu tive ao longo de toda a minha formação, né? E isso foi uma coisa muito legal, por quê? Porque eu comecei a mostrar, quer dizer, o laboratório, eu não, o grupo, o laboratório, os alunos, nós começamos a mostrar que, de uma forma geral, os preceitos, assim, e aí é legal a gente trazer os grandes cientistas e filósofos do passado, né? Resgatar, assim, conhecimentos da história da ciência fantástica, né? O pai da medicina, Hipócrates, né? Onde ele dizia que a cura da doença estava no próprio indivíduo mesmo, né? Que, basicamente, é a PIC que está fazendo isso, né? Você pega, com exceção de algumas modalidades do qual você administra substâncias e que, nessas substâncias, existe uma constituição química que tem a capacidade de interagir com proteínas e enzimas do nosso organismo e restabelecer e normalizar o que está em desequilíbrio, né? Mas nós temos várias outras atividades que não existem nenhum princípio, né? Que a gente visualiza, mas que tem a capacidade de interagir com o nosso organismo e mudar, né? E mudar uma resposta endógena que pode estar em desequilíbrio ou aumentada ou reduzida e assim sucessivamente, né? Então, nesse sentido, é interessante a gente mostrar que é o nosso organismo que está respondendo, entendeu? Então, ele pode responder em relação a um estímulo externo ou ele pode responder em relação a essa, digamos assim, externo em contato com ele, responder por essa interação, entendeu? E, professor, agora que você entrou nessa questão de estímulos, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a neurociências e se o que é essa neurociência da dor, né? O que significa esse conceito? Quais são as questões que ela tem um olhar, que ela busca respostas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pois o senhor teve à frente, né, como coordenador do programa de mestrado e doutorado em neurociências aí da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E eu queria que você dissesse, então, para a gente o que é essa neurociência e como que isso se aplica à dor? Olha só, eu vou falar de uma forma bem tranquila, né? A neurociência, ela é uma ciência que estuda o sistema nervoso, né? Basicamente, tanto o sistema nervoso que nós chamamos central, né? Ou seja, o encéfalo, né? Como também o sistema nervoso periférico, né? Então, quando você falar em sistema nervoso, você pode dizer que ali existe a neurociência, né? Ela é uma ciência nova, ela é bem nova. O conceito de neurociência, ele é novo, ele é muito novo, né? Ou seja, a partir mesmo da década de 50, 60, 70. Por mais que nós tenhamos evidência do sistema nervoso já relatado já bem antes de Cristo, né? Pelo menos os papiros que a gente encontra já faz menção ao sistema nervoso, certo? E eu vejo a neurociência, Bernardo, com uma ciência que ela vem pra linkar as ciências ortodoxas, né? Aquilo que a gente conhece lá no início, como a farmacologia, a bioquímica, a fisiologia, né? Que são essas ciências mais consagradas, mais antigas, né? Ela vem pra fazer esse elo, no sentido de estar desmistificando alguns paradigmas que até então não se tinha essa devida compreensão, entendeu? Tanto é que a neurociência, ela é uma ciência, assim, que eu vejo que ela se apega, ou ela se fortalece com todas as outras ciências que nós temos, né? Ela se fortalece através dos conhecimentos que a imunologia traz, ela se fortalece através dos conhecimentos de que a bioquímica traz, a farmacologia, a parasitologia, e assim sucessivamente, né? Então ela é uma ciência integradora cujo propósito é estar estudando os fenômenos, os eventos que ocorrem no sistema nervoso, né? E o nosso programa aqui de pós-graduação em neurociência, de uma forma geral, ele é um programa bastante antigo, né? Ele já tem mais de 25 anos de estrada, né? Na realidade, eu entrei no programa em 2003, 2004, porque eu entrei na universidade em 2002, e de lá pra cá a gente vem contribuindo, tentando contribuir da melhor forma possível, né? Com o programa, e de fato, como tu falasse, eu estive à frente, até o ano passado, eu preciso fazer uma correção no meu currículo, né? Eu fui coordenador do programa, e na realidade eu fui coordenador do programa já por dois momentos, né? Então eu acho que se somar aos anos de atividade e coordenação, acho que chegou em torno de uns sete, oito anos quase de coordenação junto ao programa, né? Seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, e outra coisa que me surpreendeu, porque, apesar do senhor ser baixo de estatura, mas é uma grande pessoa, tanto do lado pessoal mesmo, de ser humano, como de pesquisador, né? Então, entrou na universidade em 2002, e em 18 anos já são mais de 300 artigos publicados, né? Um fator H aí, um índice H super elevado, mostrando a relevância das publicações, que elas são citadas, elas servem para a construção do conhecimento, né? E me dá muita alegria de saber que pesquisadores da competência e do nível do senhor se interessam pelas PICs, né? Ainda há um preconceito e um certo desentendimento do que são as PICs e qual é essa proposta que a OMS, que o Ministério da Saúde e outros sistemas trazem, né? As pessoas às vezes se perguntam, PICs é um mero tratamento, é um mero recurso terapêutico? Será que PICs é uma técnica, é um modelo? O que são as PICs, né? E, na verdade, a PICs, ela traz uma nova abordagem de cuidado de saúde e que ela possui alguns princípios ou características que são bem particulares, né? Então, a principal característica, que o senhor já adiantou para a gente, é justamente esse resgate de um saber tradicional, né? E de um saber popular. Então, a gente vê que vários recursos terapêuticos utilizados, considerados como uma prática integrativa e complementar, os seus pressupostos teóricos são todos fundamentados em saberes tradicionais. Então, um exemplo é a medicina tradicional chinesa, que tem aí uma sistematização de mais de 2.200 anos, né? Então, em 500 antes de Cristo, você já tinha um tratado de medicina tradicional chinesa, com mais de 80 capítulos, né? E que hoje ainda você acha acessível para comprar em traduções do chinês para o alemão, para o francês, para o português e tudo mais. Você tem a medicina irruvédica, que até hoje é praticada na Índia. Você tem universidades de graduação em medicina irruvédica, como tem também em medicina chinesa, né? Então, é o que Madel Luz conceituou como racionalidades médicas, pois possui seis dimensões muito claras, né? Que é uma cosmologia própria, uma dinâmica vital, que é mais ou menos a nossa fisiologia contemporânea, uma morfologia humana, um princípio de diagnóstico, um princípio terapêutico, né? Além dessa característica, então, do saber tradicional e popular, a PICS, ela incentiva a questão do autocuidado, né? Então, do paciente, ele aprender sobre o seu processo de adoecimento, ele modificar seus hábitos, ele se empoderar desse tratamento para restaurar esse processo de saúde, né? E uma grande característica da PICS é que os recursos utilizados são recursos desprovidos de tecnologia, né? Então, você não precisa de materiais caros, você não precisa de uma estrutura para trabalhar com a PICS. Normalmente, utiliza de recursos naturais, então, uma planta medicinal, né? Uma prática de exercício, uma estimulação de pontos no corpo, o uso de uma argila, algum outro material que tenha na natureza, né? E ela, eu vejo que ela dialoga muito com esse modelo que hoje está sendo tão valorizado que é o modelo biopsicossocial de entendimento da saúde, né? Quando a gente para para ver o que é esse conceito que hoje a OMS adota e várias profissões da saúde, que é o modelo biopsicossocial, ele tem como princípio a questão da não linearidade nas relações entre as dimensões, nessa interação. Então, não necessariamente uma causa, ela vai gerar um efeito de mesma proporção, né? E isso é muito evidente na questão da dor, né? Principalmente da dor crônica, que é o que agora eu começo a afunilar mais esse nosso bate-papo aqui, né? E que é a sua área de expertise. Então, a gente sabe que o paciente com dor crônica, ele tem muitas vezes uma questão não só de um acometimento a nível estrutural, biológico, mas sim um comprometimento, seja do sistema nervoso periférico ou central, que acaba modificando sua percepção, a forma como ele lida com a dor, e até mesmo o efeito de um tratamento terapêutico, né? E aí eu queria que o senhor, dentro da ótica da neurociências, dissesse pra gente quais são as principais teorias de modulação da dor existentes hoje em dia. Olha só. Antes de eu entrar nessa sua pergunta, deixa eu só citar uma outra coisa importante que vem ao encontro do que você falou da essência das PICs, né? E uma coisa, assim, muito importante que hoje se fala muito, até em relação a PICs, né? Que é a chamada as evidências científicas, né? Que a evidência científica, ela apregoa uma característica extremamente importante que está relacionada ao método científico, né? Então, quando nós falamos evidência científica, atrelada ao método científico, ele traz a máxima que é o que a gente chama de reprodutibilidade, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando, assim, de ciência, transposição, assim, até em pesquisa clínica e assim sucessivamente, tá? E existe uma outra coisa importante, sabe, o Bernardo, que eu vou estar comentando contigo, que o grande problema que existe em relação às PICs, muitas vezes, está relacionado à aceitação, né? Por quê? Porque o que é adotado em relação às dimensões relacionadas à saúde, ao equilíbrio orgânico ou mental, que muitas vezes é seguida ou tem como sendo adotada, por exemplo, aí onde você está, em Fortaleza, muitas vezes pode ter uma concepção completamente diferente em Florianópolis, que é onde eu estou, né? Então, já parte por aí, ou seja, que é o que nós trazemos das nossas informações pelos nossos antepassados e pela nossa genética também. Tem muitas coisas relacionadas em relação à nossa genética, que vem com aquilo ali na nossa memória e que a gente responde aquilo ali, tá? Então, isso é um fator extremamente importante. E isso que traduz hoje a máxima da neurociência em relação à dor, né? Porque você falou de modulação. Então, hoje nós já sabemos, assim, já tem vários estudos bastante consistentes, que mostram, por exemplo, que por mais que nós tenhamos sexo masculino e sexo feminino, por mais que nós tenhamos características biológicas semelhantes, que nós tenhamos uma semelhança extremamente alta, nós somos diferentes, né? Veja só, indivíduos da mesma família, que teoricamente tem os mesmos genes, os mesmos cromossomas, eles são diferentes também. Muitas vezes, eles não têm uma diferença muito intensa no seu biológico, mas tem diferença muito intensa nas respostas que ele emana, entendeu? Então, os grandes estudos que nós tivemos em relação, por exemplo, a fundamentar o papel forte da genética atrelada à evolução das doenças, principalmente as doenças que acometem o sistema nervoso central, né? Foram os estudos clássicos, eles chegaram à conclusão que, 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 para isso, não é um determinante genético, é um determinante fatorial, ou seja, o genético e o ambiente, que isso venha ao encontro desse novo conceito, biopsicossocial, né? Então, é importante nós termos isso em mente que esse conceito biopsicossocial, ele também é novo, é o paradigma novo da medicina, ou seja, a gente está saindo daquela coisa clássica, né? Onde tem a causa, o efeito que você falou, dá para a gente ir para um negócio aí que entre a causa e o efeito existe uma linha muito ampla e tênue que é modulada de indivíduo para indivíduo, de percepção para percepção, inclusive, sabe, enganado, até a forma, o conhecimento que as pessoas têm, entendeu? Então, por exemplo, em relação a pique, se você vai falar para o indivíduo sobre a computura, que é a tua expertise, certo? Além de outras habilidades que você tem, né? muitas vezes, muitas vezes, a pessoa não tem conhecimento nenhum, mas se você explica para ela de uma forma clara e você dá toda a contextualização, ela passa a perceber que aquilo ali tem fundamento. E ela passando a perceber que aquilo que você está falando para ela tem fundamento, já existe toda uma mudança a nível encefálico, certo? Que pode tornar ela o quê? Mais responsiva ao seu tratamento. Da mesma forma que se a pessoa não se sentir suficientemente esclarecida e convencida, o efeito pode ser o oposto, né? E isso é um paradigma muito importante por trás das piques, né? E não é a questão assim, e aí se confunde muito, ah, precisa ter fé, né? Na realidade, você precisa acreditar. É como um medicamento, né? Então, se você vai tomar um medicamento, pega uma pilulazinha lá para dor de cabeça, né? Você vai tomar. Aquilo ali, nós sabemos que tem um princípio químico, né? Que vai interagir com o teu organismo, que vai lá, que vai ter a capacidade de inibir a produção de determinadas substâncias que está ativando e que está causando esse estado de dor no indivíduo, né? Mas nós temos uma situação muito semelhante que a gente chama os indivíduos que são hipocondríacos, que sempre ficam achando que estão com dor de cabeça e que essa dor de cabeça muitas vezes é por ter alguma alteração biológica, né? Então, quando se detecta isto no indivíduo que tem essa característica, você pode fazer uma substância que é só com talco ou só com açúcar e você falar para aqueles indivíduos que aquilo lá é um medicamento, aqueles indivíduos eles vão relatar uma melhora da dor, entendeu? Então, isso é muito importante para quando a gente faz pesquisa em humanos. Por isso que fazer a pesquisa com dor, as pessoas acham que é muito fácil, mas não é. Porque cada indivíduo é um indivíduo e a resposta que eles têm são diferentes. Isso está atrelado a muitas coisas que muitas vezes ali, quando nós estamos fazendo a nossa anamnese, quando nós estamos conversando com os pacientes, né? A gente não consegue extrair todas essas informações que vai influenciar no nosso tratamento e consequentemente vai influenciar na nossa resposta, tá? Então, hoje já se sabe que existe sim algumas características que está atrelado a algumas proteínas, a alguns microRNAs ou alguns neurotransmissores ou mesmo receptores que parece que essas proteínas podem estar alteradas em populações de indivíduos. E essas alterações vão fazer com que esse indivíduo ele se torne mais, digamos assim, propenso a ter uma resposta de dor mais intensa se comparado com outros, tá? Nós sabemos que existe a diferença relacionada ao sexo, à quantidade de hormônio e assim sucessivamente, mas existe também essas diferenças que são de indivíduos para indivíduos, entendeu? E hoje a neurociência, a ciência de uma forma geral, vem mostrando que realmente nós temos características individuais de pessoas que podem fazer com que essas pessoas elas se tornem mais susceptíveis a uma resposta aumentada para o estímulo lesivo, ou seja, uma resposta de dor aumentada, certo? Não só aumentada, mas como essas pessoas podem ser susceptíveis a desenvolver o que nós chamamos de dor patológica que seriam as dores crônicas, entendeu? E aí, uma coisa muito legal, Bernardo, que hoje vem se estudando, que nós sabemos que, por exemplo, a transmissão da dor, ela ocorre da periferia para o sistema nervoso central, certo? então, existem caminhos que esse estímulo lesivo que sai da periferia vai ser transportado ou vai ser transmitido até áreas encefálicas, né? Ou córtex, somato, sensorial, onde ele vai estar identificando e ele vai estar dando a qualidade a intensidade dessa dor. Mas hoje nós já sabemos que tem outras áreas que podem estar atuando ou intensificando essa resposta ou diminuindo essa resposta, tá? Então, nós temos mecanismos que ocorrem a nível medular ou em nível medular e também mecanismos que ocorrem em nível supramedular, certo? E essas áreas, elas estão relacionadas principalmente com uma parte que é extremamente importante na dor que está relacionada com as emoções, entendeu? Então, por isso que quando nós vamos para o conceito de dor, ela é resultante de uma resposta fisiológica, né? Ou seja, uma resposta que está relacionada com o sistema fisiológico, mas também ela depende de uma resposta da emocionalidade do indivíduo, né? Então, por isso que nós sentimos dor de forma diferente e vai estar atrelado ao nosso emocional. Então, por isso que hoje as pesquisas também elas apontam, né? Para o padrão mental do indivíduo, né? Então, são aqueles indivíduos que muitas vezes eles têm um pensamento um pouco mais, digamos assim, negativo, as pessoas são mais pessimistas, né? Então, tem um pensamento mais catastrófico que a gente diz, né? Ou seja, sempre é difícil, sempre aquilo ali. Hoje, os estudos vêm mostrando que existe uma associação direta, né? Desses indivíduos em relação ao desenvolvimento, por exemplo, de dor crônica, não só em relação à dor crônica, mas o desenvolvimento de outras doenças que estão atreladas a esse desequilíbrio, né? Entre o físico e o emocional, entendeu? Então, hoje, a gente precisa ter claro isso, essa combinação, e a gente precisa ter claro que, hoje em dia, o ambiente é um fator extremamente importante, né? Então, tipo assim, veja só, eu falei de característica biológica, certo? Isso é importante, é importante, mas nós não podemos esquecer do ambiente que está ao nosso entorno, que o somatório dos dois, e aí, Bernard, você falou uma coisa fantástica, não é uma matemática simples, né? Eu poderia considerar, por exemplo, o meu organismo como sendo um, e o ambiente como sendo dois, então, um mais dois é três, mas não é esse resultado, entendeu? E isso, hoje em dia, os estudos vêm mostrando, de uma forma muito clara, por exemplo, que a resposta de dor, ela não é diretamente proporcional ao grau de lesão, certo? Isso é uma coisa extremamente importante, por quê? Porque vai ao encontro desse conceito biopsicossocial, e não ao encontro do conceito anterior, né? Da causa e efeito, né? Porque, geralmente, você diz assim, ó, tá doendo, é porque tem uma lesão, certo? E daí, a neurociência, hoje, não só a neurociência, mas a forma geral, ela não desconsidera esse aspecto, entendeu? Ela vem fortalecendo de que, você pode sim ter dor, sem que ocorra alguma lesão somática, alguma lesão que seja identificada, entendeu? E você não pode negligenciar isso, você não pode, né? E existem vários fatores que estão por trás dessa indução e que precisam ser trabalhado. E aí, é um conhecimento extremamente importante que nós, enquanto profissionais, devemos ter, né? pra gente poder fazer uma boa atenção ao nosso paciente. Não sei se é o suficiente. Professor, sim, com certeza. E, pegando um gancho na sua fala, eu não sei se eu tenho uma impressão errada, mas, eu vejo que, apesar da neurociência ser relativamente nova, ela tá dando uma força e um pulsionamento no modelo biotécico social, principalmente na área de compreensão de dor crônica, muito grande, né? Apesar desse modelo biopsicossocial, ele trazer o pressuposto que a saúde, ela é contexto específico, contexto dependente, né? Foi cunhada aí com o Índio na década de 70, mas as racionalidades médicas, como a medicina tradicional chinesa, desde 3 mil anos antes de Cristo, isso tá escrito em livro, né? Você consegue hoje, aí pela Amazon, comprar aí o Neijin, que é o Tratado do Imperado do Amarelo, e ele já vai dizer que um processo de dor, ele vai ser decorrente de alguma influência emocional do indivíduo, né? Que são aí os fatores internos da dor, ou então um fator ambiental relacionado com a energia do clima, né? Como frio, calor, securo, umidade, né? E isso tudo desequilibrando o processo de energia que a gente chama de homeostase, né? O equilíbrio energético. E aí, o senhor já disse pra gente algumas teorias de modulação da dor, e onde que, em quais níveis, né? Do sistema nervoso periférico ao central que isso pode acontecer. E o interessante é que com essa mudança de modelo, de paradigma, né? De visão de mundo, a gente vê também uma mudança na prática profissional, né? E também nas perguntas de pesquisa. Então, eu sou fisioterapeuta e a fisioterapia antes, ela se guiava no modelo de compreensão do processo de incapacidade, que era o modelo de NAGE, que é o modelo linear, onde esse modelo diz que a partir de uma causa, eu vou ter sempre uma consequência, um efeito, que é o que é a incapacidade. Então, um diagnóstico, ele iria determinar o grau de incapacidade, que hoje a gente sabe que não é verdade, porque a incapacidade, ela é contexto dependente. Eu tenho pacientes com artrose de joelho que vão ter diferentes níveis de incapacidade. Eu vou ter um paciente lesado medular que ele vai ter diferentes níveis de incapacidade. Eu tenho um paciente com lesado medular no mesmo nível, que pode ser um paciente acamado, né? De acordo com o que ele tem de motivação na vida. E um paciente também com lesão medular no mesmo nível. A gente tem um exemplo aí, eu acho que é Laís Souza, né? A atleta que tenta se locomover, tenta ser independente nas suas tarefas diárias, né? E na dor, o senhor já disse, já disse aí esse fenômeno que ele é muito presente no nosso paciente, né? A forma como o paciente, ele enxerga a sua dor, o seu processo de vida, a sua aceitação, a sua resiliência, ela vai determinar o seu grau também de incapacidade e como lidar com essa dor, né? Então, o senhor que é um farmacêutico bioquímico, que eu imagino que na época do mestrado deve ter recebido uma carga de formação muito intensa nessa visão mais mecanicista, linear, com tratamento de dor através de fármacos, através de cirurgia, né? E hoje está contribuindo enormemente para que acupunturistas, para que profissionais que trabalham com exercício terapêutico, com plantas medicinais, consigam ter um leque maior de explicação de por que intervenções tidas como práticas integrativas e complementares podem ajudar a reduzir dor, né? No início aqui da nossa live, o senhor falou muito dos fatores inespecíficos de uma intervenção, que é a questão da crença, da expectativa do paciente, né? Tem até mesmo a regressão para a média, a história natural da doença, mas agora eu queria entrar mais na questão dos fatores específicos de uma intervenção, né? Então, por exemplo, vamos falar de acupuntura, que é a minha área de expertise, de estudo, e que eu sei que o senhor também orienta a pesquisa. Professor, na população com dor crônica, o que que a gente já tem de mecanismo fisiológico da acupuntura que está bem elucidado e o que ainda precisa de mais pesquisa? Por que que a acupuntura, ela é, ela tem um efeito sobre o paciente com dor crônica? Olha só, ô Bernardo, nessas últimas, vamos fechar um pouco a nossa janela, né? Nessa última década, né? Não só em função dessa nova abordagem da neurociência, né? Mas também pela facilidade do desenvolvimento de várias tecnologias, né? E de exames mais sofisticados, né? Que está conseguindo permitir com que nós possamos avançar na elucidação desses mecanismos que ocorrem no ser humano, entendeu? Então, eu vou dividir a minha fala agora em duas falas, tá? A primeira fala que seria mais a sustentação porque nós, eu vou usar essa a expressão, talvez não seja a melhor, mas eu vou tentar conduzir meu raciocínio nessa expressão. Vamos dizer assim, eu vou começar falando do que vai estar fundamentando muitas das coisas que a gente vê na clínica, certo? Que seria o que a gente chama de pesquisa básica, ou a pesquisa fundamental que é aplicada, né? Então, em relação à acupuntura, hoje em dia nós temos um, tipo assim, uma quantidade de estudos em modelos animais, em especial, assim, em modelos que eles tratam ou que eles abordam, né? Uma situação clínica relacionada ao que você falou de dor crônica, né? Porque o que que é importante a gente trazer pra quem tá assistindo que não tem muito domínio nesses conceitos, né? É que a dor a gente pode conceituar ela em relação ao tempo dela, né? Duração, né? Em ser uma dor aguda e ser uma dor crônica, certo? Então, quando nós falamos de dor crônica, conceitualmente, aí, nós vamos ter autor que dizem que é depois de seis meses que o indivíduo continua tendo, você vai encontrar já um outro grupo que diz, ah, se o indivíduo tem por no mínimo três meses já pode ser considerado crônico, tem uns que já são mais reacionados que depois de um ano e assim sucessivamente, ou seja, vamos colocar aqui um período de três meses o indivíduo convivendo com algum insulto cuja o sinal, o sintoma que ele relata é dor, é o desconforto, é uma limitação no caminhar, é uma limitação no dormir, enfim, é um, algum lugar ou alguma parte do corpo que toca, ele sente uma resposta e essa resposta é de dor, certo? Então, olha só, a gente tem alguns modelos animais que limetizam algumas situações que a gente pode transpor para o ser humano, por exemplo, um tipo de dor crônica é a dor, as dores do tipo neuropáticas, né, que elas são causadas por lesão de nervo, lesão nervosa, então, um exemplo, a ceatalgia, a dor do nervo ciático, né, um outro exemplo, a dor do nervo trigêmeo, né, que causa, tem forte relação com as disfunções templomandibulares e assim sucessivamente, né, entre outras dores, né, então, já tem vários trabalhos mostrando que a computura, nesse tipo de situação, ela é capaz de causar uma redução da dor, ou seja, da resposta do animal frente a um estímulo, né, e essa ação, ela ocorre não só por estar liberando substâncias endógenas, né, opioides endógenos, serotonina, que são produzidas no sistema nervoso central e quando são liberadas têm a capacidade de atuar no neurônio e causar uma supressão da atividade desse neurônio, né, noradrenalina, dopamina, entre outras substâncias, né, que tem o caráter de diminuir a dor. E ela pode ter uma ação tanto local, com uma ação a nível espinal ou a nível supraespinal que nós chamamos no encéfalo propriamente dito, tá? Então, hoje já se sabe disso. Só pra você ter noção, Bernardo, os estudos demonstram que nesses modelos clônicos a intervenção com a acupuntura ela é capaz de ativar principalmente estimular o nosso organismo e aí é uma coisa legal que é importante a gente trazer os conceitos clássicos, né, de hipócrates, né, porque a cura tá dentro da gente, né, então, se eu tiver noção disso, se eu tiver noção de que existe um problema e que se eu tenho condições de resolver esse problema, beleza, mas se eu não tenho condições de resolver, eu vou fazer o quê, né, não ficar intensificando, que é o que muitas vezes acontece, seguramente a gente teria, seguramente a gente viveria melhor e menos triste e com menos alterações emocionais que levam com que ocorra outros desequilíbrios orgânicos, né, então, ela tem a capacidade inclusive, a acupuntura, de estar liberando mais substâncias que tem uma ação semelhante ao que nós chamamos THC ou que são os endocannabinoides, entendeu? Então, tudo isso, os estudos, eles demonstraram ao longo dessas últimas décadas, né, e vem mostrando, ou seja, a acupuntura não é só uma inserção da agulha no acuponto que você é um doutor nesses preceitos da medicina tradicional chinesa, né, a nossa visão ocidental, pelo menos a minha visão ocidental, ela demonstra que essa agulha ou na aurícula ou a semente ou um doinho ali no acuponto, enfim, né, qualquer estímulo quer seja químico ou físico, né, calor também, mocha, tal, vai estar ativando uma estrutura que essa estrutura é capaz de liberar substância e essa substância é capaz de exercer vários efeitos que nós chamamos fisiológicos ou neurofisiológicos, entendeu? E daí causar essa analgesia. E agora, uma coisa importante, Bernardo, que isso a ciência vem demonstrando, tem indivíduos que tem a capacidade, digamos assim, de produzir mais dessas substâncias em detrimento de outros. E aí que está o X da questão. Por isso que muitas vezes a acupuntura ou qualquer outra prática terapêutica, né, ela pode ser muito efetiva no indivíduo e ser menos efetiva em outros indivíduos. Isso é uma coisa. A outra coisa também, Bernardo, que vem se mostrando é que hoje, em função da acupuntura, ela liberar essas substâncias endógenas, ela também é capaz de estimular a célula não só a produzir essas substâncias que eu falei, mas de produzir substâncias que têm a capacidade de alterar, né, a maquinaria de produção de outras substâncias por uma célula, entendeu? Ou seja, de mudar a replicação de proteína ou a produção de proteína, de estar atuando lá no núcleo da célula, do DNA, e mudar... Nível genético. Isso. Eu não digo bem a nível genético, entendeu? Epigenético. Seria essa a mudança. Epigenética, entendeu? Então, mudando o fenótipo da célula, tá? Então, nós temos um trabalho que até eu vou disponibilizar depois na live o artigo, vou fazer um pouco dessa divulgação científica que você faz muito bem, te parabenizo por isso, né? Que foi de uma aluna de doutorado minha, que hoje eu tenho a grata satisfação de falar que ela é professora. Junto comigo, nós dividimos salo aqui no nosso departamento, que é a Morgana, né? Que ela demonstrou que a acupuntura, né? Com agulha, no baço pâncreas 6, né? É capaz de diminuir uma dor muscular em modelo animal, né? Então, é sempre bom a gente frisar, mas a acupuntura, ela reduz dor muscular em humanos também. Então, o que que a gente mostrou nesse modelo animal? Que ela foi capaz de mudar, por exemplo, a quantidade de célula inflamatória no músculo lesionado, né? Ou seja, não só a quantidade, mas principalmente mudar a característica dessa célula. Então, é importante nós termos em mente, por exemplo, agora que nós estamos numa situação de onde tem um vírus avassalador que pegou mundialmente, né? Acometendo várias pessoas, várias pessoas indo a óbito, no nosso caso, no nosso país, aí a gente vê cada vez mais o número crescente de pessoas, né? Então, nós temos células do nosso sistema imunológico que são responsáveis pela proteção, né? Ou seja, qualquer agente estranho que entra no nosso organismo, essas células vão lá com o radar, elas conseguem identificar, vão tentar, fagocitar, vão tentar eliminar esse agente agressor. E nós temos populações de células, né? Então, nós temos populações de células que têm um perfil mais pró-inflamatório, que quando elas estão, a função dela é se neutralizar, mas elas aumentam muito mediadores inflamatórios que intensificam a lesão. Então, e também nós temos células que têm a capacidade de frear essa lesão e levar para a resolução do processo lesivo, entendeu? Então, existe esse curso. Então, por isso que nós temos que a gente diz assim, se tem febre, existe alguma coisa normal, mas ao mesmo tempo, é uma resposta do organismo que está tentando eliminar o agente agressor. Agora, se essa febre, ela se mantém por um período muito prolongado, aí nós precisamos estar alerta. É a mesma coisa a dor. Se eu tenho a dor, a dor é um sinal de alerta. Agora, se a dor, ela fica por um período muito prolongado, aí já é alguma coisa normal, já é um lado patológico. E a acupuntura, ela modula isso. Ela é capaz, por exemplo, de fazer com que uma célula que tem um perfil pró-inflamatório, ocorra uma mudança e a célula que vai para aquele local é uma célula que tem um perfil anti-inflamatório. Tudo no nosso organismo, entendeu? Então, ela vem mostrando todas essas ações e, por isso, a habilidade que ela tem de estar controlando essas dores crônicas, tanto do cunho nervoso, ou seja, que depende de uma lesão nervosa, quanto de cunho somático, como, por exemplo, a dor muscular, a dor lombar, a cervicalgia e assim sucessivamente. Me fiz claro, Bernardo? Totalmente. E, professor, e como o senhor disse, a dor, ela é um fenômeno subjetivo do paciente. Então, você nunca pode duvidar da dor do seu paciente, porque a dor, apesar de a gente tentar mensurar com questionários, com aparelho, como o algômetro, né? Mas a dor, ela é subjetiva, porque ela é reportada pelo seu paciente. Então, a dor, ela existe. Agora, não é, como o senhor disse, não é porque existe dor que existe lesão de tecido, que existe uma deficiência estrutural. E, sim, essa dor, ela pode ter alguma deficiência, tanto em nível mais periférico, como central, né? O que eu achei muito bacana também na sua fala foi te falar sobre essas vias e esses mecanismos de modulação da nossa excepção e na dor que estão presentes no corpo. Independente de eu tentar enxergar o corpo com essa ótica mais, digamos assim, neurocientífica ou neurofisiológica ou com uma lógica, uma ótica mais tradicional da medicina tradicional chinesa, eu estou falando do mesmo corpo, né? E pelo que eu entendi na tua fala, essas vias estão aí disponíveis dependendo de um estímulo para fazer elas serem ativadas e cumprirem o seu papel. Esse estímulo, ele pode vir de forma exógena através do fármaco, medicamento alopático, né? que é sintetizado por uma indústria, ele pode vir através de algo que já está presente na natureza que você extrai de um chá, de uma planta, de, sei lá, uma pomada e ele pode vir até mesmo dos recursos físicos utilizando do calor para ativar aí os termoceptores e vai mandar uma aferência, um estímulo para o cérebro que vai subir a nível cortical, pode vir através do toque, né? E a interação do terapeuta, ela é um plus, ela é um componente a mais que vai contribuir para o tamanho total desse efeito, né? Então, além, já que o senhor disse que as pesquisas básicas, tanto em modelo animal e modelo humano, já mostraram que a acupuntura é capaz de modular, desencadear algum, ativar alguma dessas vias e modular esses fenômenos no corpo, então, a interação paciente-terapeuta, a abordagem, o ritual, ele também traz ali uns efeitos inespecíficos que vão dar um plus a mais para esse efeito específico, né? Que no caso, que se o paciente acredita e através da fala, da educação que o terapeuta passa para esse paciente, ele se vê convencido do tratamento, esse efeito ele vai ser um dito placebo, assim, além do efeito específico, ainda tem uma potencialização da crença do paciente no resultado. Aí agora, professor, como a gente precisa, daqui a pouco o Instagram corta a nossa live, vamos tentar responder algumas perguntas, tá? A primeira pergunta é da colega Eva Nilce, que ela pergunta assim, Adair, a neurociência criará um novo olhar sobre as PICs? Eu acho que na nossa fala já mostrou que sim, Está dando novas explicações, né? Qual que é a sua opinião, professor? Eu acho que na realidade ela vai estar contribuindo para uma maior adesão, eu acredito nisso, uma maior adesão, né? Por quê? Porque, vamos, por exemplo, usar a própria acupuntura, né, Bernardo, que é o teu mitié, o teu conhecimento, né? Então, veja só, tu mesmo sabe que ela é milenar, né? Vem para o Ocidente já, já faz algum tempo, no nosso país também, né? Mas ainda tem pessoas que não acreditam na acupuntura. Como tem pessoas que acreditam na cloroquina. é uma questão de crença, né? Boa, boa, entendeu? Então, não acredito, então não adianta você querer convencer ela, entendeu? O que vai acontecer? Eu acho que aí que vem, quando eu vejo evidência científica, ela vem nesse sentido, de você trazer um método científico, que é um método consagrado, dentro de um rigor metodológico, que, inclusive, as críticas em relação à cloroquina estão justamente nisso, ou seja, nós precisamos ter um rigor metodológico, um estudo controlado, de preferência, um estudo randomizado, cegado, onde daí você vai tentar tirar o máximo os viés possíveis, que pode estar atrelado na magnitude do efeito do indivíduo, entendeu? Então, tem vários estudos que demonstram, por exemplo, que a acupuntura feita por um chinês é mais efetiva do que se é feita por um, por mim, por exemplo, que não sou um ocidental. Eu sou acupunturista, né? Então, tem estudo mostrando isso, que é o que você falou, que é o caráter da subjetividade do indivíduo, da emocionalidade do indivíduo, e isso está atrelado a cada um, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Agora, o Fábio, o Fábio Ataíde, lá de Curitiba, ele pergunta... Um abraço, Fábio. Qual seria a melhor forma de explicar e conscientizar o paciente sobre aquela questão de ele ter dor não necessariamente significa que ele tem uma lesão tecidual, estrutural? Pois, para o paciente leigo, é confortável associar a dor à lesão e muitas vezes, ao colocar, eles colocam passíveis frente ao tratamento. Então, qual que é a melhor forma da perspectiva da neurociência para tentar fazer essa ressignificação do processo para o paciente? Olha, essa pergunta do Fábio, ela é um pouco complicada da gente responder, né? Porque isso está muito atrelado à percepção do indivíduo que está relatando, né? Então, porque hoje em dia, o que a gente pelo menos ouve, né? Das pessoas falando é quando elas vão procurar porque realmente elas estão com dor e elas acreditam, né? Elas, para elas existe alguma anormalidade, né? E quando você vai, por exemplo, faz uma ressonância, faz um raio-x e não aparece nada, eu acho que aí você tem que usar um pouco da psicologia e tentar explicar para as pessoas essa nova percepção, entendeu? Que não é, que tipo assim, que necessariamente o que ela está sentindo não é porque tenha que ter uma lesão ou coisa parecida, entendeu? e usar exemplos, exemplos que a gente vê, situação onde há um sistema de alerta ativado, a pessoa muitas vezes sofre um acidente, eu já vi vários, na guerra, é bom trazer essas coisas para explicar, porque talvez as pessoas comecem a entender de uma forma melhor, Tipo assim, que perdem o braço, mas em função daquele momento do sistema nervoso estar ativado, não tem a percepção, vai perceber depois, entendeu? Então, esses exemplos eu acho que podem ajudar um pouco a pessoa a entender e o mais importante de tudo. O professor vai encerrar em 20 segundos. Não é só entender, é mudar a forma de pensar para poder reagir de uma forma positiva.